Uma viatura da Polícia Militar capotou no túnel Antonieta de Barros na madrugada desta quarta-feira. Segundo a Polícia Militar, a guarnição estava em perseguição a um veículo no sentido Bairro Centro, quando o motorista perdeu o controle. Estão vendo imagens aí? Pois é, apesar do acidente, nenhum policial ficou ferido com gravidade. O carro que estava fugindo da polícia teria se evadido de uma blitz. O veículo já foi removido e não houve prejuízos no trânsito pela manhã. Mas está aí o resultado. Viatura que acabou capotando no túnel Antonieta de Barros aqui na capital.